Essa é a última mensagem aqui de Tóquio. É uma mensagem de reconhecimento e de agradecimento. Primeiro foi uma honra poder estar em Tóquio, é a minha quinta Olimpíada, talvez a mais difícil, a mais complicada, todos os processos, não foi nada fácil. Aliás, tem sido um esforço da humanidade ter realizado esses jogos. E eu acho que a gente primeiro precisava abrir essa mensagem agradecendo ao Japão, ao governo, à população, ao esforço, à resiliência. Ter recebido esses jogos só engrandeceu ainda mais o movimento olímpico. Muito obrigado a vocês, porque eu tenho certeza de que não foi fácil. Em março de 2020, eu deixei o Grupo Globo e tive o acolhimento da Suintiano. A Suintiano fez uma proposta diferente para essa Olimpíada. Nós queríamos ser a sua segunda tela. Nós temos um tipo de cobertura que faz com que você vivencie 24 horas do esporte que você tanto ama. E eu não poderia deixar de ser o quanto eu estou engrandecido por estar aqui. Tive a oportunidade de vivenciar e contar para vocês a maior campanha da história da natação brasileira. Uma medalha de ouro, duas medalhas de bronze, naquele que foi o ciclo mais difícil, cheio de problemas, cheio de dificuldades, mas de superação. A alegria de sair daqui com a melhor campanha é gigantesca. A motivação para criar coisas melhores para o esporte é ainda maior. Assim, por ter ficado ausente durante a cobertura dos campeonatos brasileiros de inverno e até mesmo do troféu José Finkel, que não poderia estar presente, eu gostaria de dizer a vocês que me sinto enobrecido, enriquecido e afortunado. Eu não poderia deixar de dizer essa mensagem ao final desta cobertura, porque é algo que eu trago de família. O agradecimento, a gratidão, é que nos faz crescer, é que nos ficar cada vez maiores. E eu não poderia deixar de dizer isso. Muito obrigado ao Grupo Sul Interno. A oportunidade que vocês me deram foi fenomenal. E para encerrar, eu só gostaria de dizer a vocês um arigato, swing channel, conectando você à natação.